Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o André Pontes do site Coluna da TV. Bem-vindos em mais um vídeo aqui no nosso canal. Você que nos assiste aqui todos os dias, você que está chegando pela primeira vez, também seja bem-vindo. Olha só, gente, hoje eu falo com vocês sobre mais um famoso, né, que está, digamos assim, estado grave com o Covid-19 e coronavírus. Esse famoso é o ator Marcos Rica, Marco Rica. Ele está internado no hospital no Rio de Janeiro, a família não divulgou qual é o nome do hospital e está internado na UTI, o estado grave também, tá? Ele estava gravando a novela das nove, a mesma novela que a Marieta Severo, atriz, estava gravando também, está internada com Covid-19 e pneumonia no caso dela. Ele estava gravando essa novela, já está internado há algumas semanas, está internado em estado grave na UTI, tá? O filho do Marco Rica com Adriana Esteves também teve Covid e foi o único da família que teve contato com o pai lá no hospital. A família tem informações do estado de saúde dele através da equipe médica que passa as informações. E a mulher do Marco Rica, ela está grávida, no caso, está grávida. E aí seria o terceiro filho, vai ser, né, o terceiro filho do Marco Rica. Então, mais um famoso, né, gente? Esse vírus não é brincadeira. Pega, digamos assim, o quanto você menos espera, né? Então, vale ressaltar, né? Tome cuidado, fique sempre atento, em alerta, vamos se precaver, usar máscara, evitar sair de casa, enfim. Tomar aquelas precauções que a gente já está cansado de saber, mas são importantes, né, gente? Porque pega qualquer pessoa, né? Então, não é fácil, né? Então, é isso, gente. Eu vou ficando por aqui, mas quero lembrá-los que meu Instagram é esse que está na tela, arrobaandreponte, sigam lá. Espero vocês por lá, são sempre muito bem-vindos, tem muitas novidades para vocês lá todos os dias. Convido vocês também para acessar o nosso site, o colunadatv.com, curtir a página do Coluna da TV no Facebook, porque tem informações novas para vocês todos os dias lá. Agora, se você assiste os nossos vídeos aqui no canal, não é inscrito ainda, se inscreva aqui, ativa o sininho, passa aqui embaixo, dá o seu like, o seu joinha, para não perder nenhum vídeo, né? Porque aqui no canal tem vídeos novos, informações novas para vocês todos os dias. Então, não deixe de se inscrever, continue ligado no canal e a gente se vê em outro vídeo, então, até o próximo. Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Olha só, gente, hoje eu vou falar com vocês sobre, na verdade, a partida e a morte do ator Eduardo Galvão, um dos maiores atores da TV brasileira, infelizmente não deixou, na última segunda-feira a família divulgou a informação sobre a morte dele a partir da meia-noite. Então, foi um ator que fez vários trabalhos na TV, fez grandes novelas na Globo, trabalhos na Globo, no SBT, na Record, até na Band, fez praticamente todas as emissoras, foi vítima de Covid-19, coronavírus, né? Pegou muita gente de surpresa, ficou internado apenas nove dias, foi entubado, esteve na UTI e infelizmente nos deixou. E ele fez diversos trabalhos de sucesso na TV, como eu falei para vocês, entre eles a novela, novelinha infantil Caça Talentos, quem não se lembra, foi o primeiro trabalho da Angélica na Globo, em 1996, quando ela chegou na Globo, veio do SBT para Globo, ela fazia o Angel Mix, que era um programa de auditório, e depois a segunda parte do programa era essa novelinha aí, o Caça Talentos, né? Era uma agência de talentos, de uma agência de talentos, e tinha a Fada Bela, né? Que circulava entre o mundo real e o mundo, digamos assim, de faz de conta a Fada Bela. E a Angélica, o Eduardo Galvão, ele fazia parte do elenco dessa novelinha, que durou cerca de três anos aí na TV, né? Começou em 1996, durou cerca de três anos, era um grande sucesso na época, em 1996, 97, 98, e aí o Eduardo Galvão fazia o Arthur, o dono da agência da Caça Talentos, e era par romântico da Fada Bela, Angélica. Caia Angélica decidiu se manifestar, fez uma bonita homenagem para ele nas redes sociais, quando soube da morte dele, e eu vou ler para vocês aqui o que ela escreveu, olha, vocês estão vendo aqui do lado, né? Eu não consigo acreditar que essa doença te levou da gente, está muito difícil, precisamos tanto da sua leveza, alegria, liberdade e carinho nesse mundo. Era sempre tão bom te encontrar, você foi um presente lindo que a Fada Bela me deu, uma parceria linda, mágica, Arthur e Fada, opa, Arthur e Fada Bela, eu e você, obrigada por sua amizade, por ser esse cara tão especial no meu coração, e no meu coração e de tanta gente, sim, porque você é uma unanimidade, amado por todos, que tiver a oportunidade de estar mais pertinho, descanse em paz, meu querido Duargo, meu carinho e sentimento à família. Então foi o que disse Angélica na homenagem para o Eduardo Galvão, né? Lembrando que ele era muito elogiado pelos amigos por ser uma pessoa que todos gostavam, né? Porque tem pessoas que são insuportáveis, que não era o caso dele, todo mundo gostava, admirava aquele amigo que todo mundo gostaria de ter, e também ele não escolhia a emissora, não fazia distinção de emissora. Era aquele tipo de ator, né? Que se tivesse que fazer novela no SPT, fazia, se fosse chamado pela Band, fazia, pela Record, fazia, pela Globo, fazia, fazia novela em qualquer emissora em que era oferecido para ele trabalho, também em qualquer horário, seja novela das seis, malhação, das sete, das oito, das nove, enfim, fazia o que tinha pela frente, não escolhia, porque a gente sabe que muitos atores querem só fazer novela das nove ou das sete, ir na Globo, né? Quando tem que ir para a Record, é chamado... Não, prefere ficar sem trabalhar do que ir para a Record. É que muitos atores pensam assim, infelizmente, né? Então, é isso, gente, eu fico por aqui, meu Instagram é esse que está na tela, arrobaandreponte, sigam lá. Convido vocês para acessar o nosso site, colunadatv.com, curtir a página do Coluna da TV, que tem informações novas para vocês todos os dias. Agora, se você assiste os nossos vídeos aqui no canal, não é inscrito ainda, se inscreva aqui, ativa o sininho, passa aqui embaixo, dá o seu like, o seu joinha, para não perder nenhum vídeo, porque todo dia tem vídeos novos, informações novas para vocês. Então, não deixa de se inscrever, não. E é isso, gente, continue ligados no canal e a gente se vê em outro vídeo. E agradeço a todos que nos acompanham aqui, a gente se vê em outro vídeo. E aí E aí Amém.